Boa tarde galera hoje mais do que um convidado especial no nosso super papo animal chama mãe chama tia chama sogra o sogro chama esposo os filhos os amigos porque agora chegou o grande momento do nosso papo animal e nosso convidado de honra hoje para apresentar ele deixa eu apresentar que esse daqui eu conheço essa figura muito muito bem ele vai completar 15 anos de carreira ele começou como competidor em touro já apertou muita corda já tomou muito pisão na moela na bochada depois tomou o rumo da música graças a Deus antes formavam a dupla sertaneja hoje simplesmente conhecido como grande furacão do forró onde ele vai a raça multidões todo mundo gosta do seu estilo do seu gingado musicalidade como poucos em cima do palco presença de palco como poucos não não só no Brasil mas no planeta apresenta você que tá me assistindo agora para a sua tarde ficar mais animada mais alegre mais forrosada aquele forró metalizado Paulo Maia boa tarde meu irmão Vaguinho animal mais uma vez obrigado eu cara esse espaço aqui que você cede não só para mim mas para todos os artistas da região para mim é um prazer enorme é parceiro meu 15 anos que você acabou de fazer aí e não só parceiro na música mas já fui parceiro seu no fundo de breia tinha arena na remontaria e para mim é um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse programa seu que é recorde audiência aí na região fala para mim para nossos telespectadores região de rio preto era essa tua presidente prudente ó um super beijo para vocês muito obrigado a todos os sábados nos dando o carinho da audiência aqui no SBT interior viu como é que foi essa transição peão de rodeio competidor para cantor para música parte artística na verdade eu já cantava no rodeio né eu já a música ela vem comigo de desde meu pai né meu pai era sanfoneiro então eu escutava meu pai tocar sanfona desde novinho então já vem na já tá na veia né e no rodeio também o rodeio ele é ele já traz a música na veia também e aí eu vim cada 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 festa de peão que a gente montava o pessoal levava para barraca para as barracas de comissões que antigamente tinha aquele show de barraca né e o cara eu acabava caindo no meio do do fandango no forró e ali foi enraizando e foi foi e essa transição da música sertaneja de tocador de viola como poucos viu gente toca uma viola que chega a arrepiar o coração do sertanejo para o forró metalizado é na verdade foi assim essa transição que você tá falando aí na verdade o próprio estilo que pede né o hoje chegou aí essa o forró metalizado com essa safadão essa levada aí a gente como tem que acompanhar o tempo e eu por ser filho nordestino filho de baiano aí aproveitei a caminhada e tô aí graças a Deus e todos os sucessos que você vem fazendo o que tem de trabalho novo para 2017 agora então a gente fizemos um cd agora do 2016 soltamos um cd só com autorias né tudo música inédita e agora a gente tá fazendo um cd de regravações pessoal cobrou muito da gente pessoal escuta você tocar o Wesley safadão você tocar aviões do forró simônio e simário alguma coisa assim o pessoal pediu para gente fazer umas regravações então a gente vem vindo aí estão gravando um pocket show e juntamente com esse pocket show a gente vai gravar um cd de regravações dos melhores forró do Brasil bom então é o seguinte quero que agora você manda um atual sucesso seu já no forró metalizado vocês estão me assistindo agora para todos vocês quero mandar o nosso amigo Bernard da Inova Filmes meu grande amigo Marcelo Teixeira da melhor notícia grande Luiz Fernando da Loma Engenharia Mariana da Trezanas Grificalte vai para todos vocês e principalmente todos os fãs dessa fera Paulo Maia alô galera minha mulher lagou de mim tadinha ela achou que eu ia ficar chorando sozinho minha mulher lagou de mim ai que dó ela achou que eu ia ficar na pior agora eu tô facinho agora eu tô assim tô curtindo a vida mulherada atrás de mim agora eu tô assim agora eu tô facinho eu tô curtindo a vida mulherada atrás de mim whisky Red Bull baldinho com gelo dinheiro no bolso hoje eu tô no desmantelo pudim whisky Red Bull em um baldinho com gelo hoje eu tô curtindo hoje eu tô no desmantelo eu disse vai mulherada vai mulherada é para tocar nos paredão é iem na vaquejada vai mulherada vai mulherada hoje eu vou curtir a noite hoje eu tô para tudo ou nada vai mulherada vai mulherada é para tocar nos paredão é para correr na vaquejada vai mulherada vai Vai, mulherada, hoje eu tô curtindo a noite, hoje eu tô pra tudo ou nada. Aô! Uma salva de palmas ao nosso amigo Paulo Maia. Queria que também deixasse que, acima de todas as coisas, gente, prefeituras, comissões de festa do Pão, eu falo pra vocês. É mais do que um show, é um mega show, um show diferenciado, ele tem toda a sua banda. Aonde ele vai, gente? Aqui é papo agora reto aqui. O cara arrebenta. E pode ter certeza que através do Vaguinha Animal, vamos levar muito Paulo Maia aí na sua cidade pra todas essas 202 cidades que são na sala de cobertura. Mandar um grande abraço ao nosso grande amigo, o Agnaldo do Portal do Forró, Rodrigo Moura e Deus abençoe vocês. Sempre recebendo Paulo Maia de braços abertos em Birigui. Toda a galera queria que agora você deixasse uma mensagem, não só aos fãs, mas para aquelas pessoas que não só se inspiram na sua pessoa, na sua música. E também estou precisando de uma mensagem pra, de repente, estar abençoando a vida dessas, como eu sei que são um cara cristão, um cara de Deus, pai de família, grande esposo. Que você deixasse a sua mensagem agora pra todos que amam e a partir de hoje estão conhecendo o artista Paulo Maia. Vaguinha, eu quero dizer que a palavra que eu sempre deixo, não só para os amigos, para os parentes, para todo mundo, é que se você estiver passando por um deserto, faça igual eu, persevere. Vai lá, vai buscar, ore, né? Eu passei por um deserto, só eu sei o deserto que eu passei e hoje, graças a Deus, Deus me honrou. E a gente está distribuindo essa honra pra todo mundo aí, né? Quero deixar um abraço pro pessoal da KencoCred, pessoal, novos patrocinadores nossos, novos apoiadores da equipe Paulo Maia. E é o que eu digo pra você, cara, se você estiver passando por um deserto, busque, ore, que Deus é contigo. Gente, Deus abençoe vocês. Com vocês a fera, diretamente aqui do programa Vaguinha Animal 8 Segundos no Limite, Paulo Maia. Estilo pegador, estilo namorador, eu sou um anjo, eu sou um anjo do amor. Estilo pegador, estilo namorador, eu sou um anjo, eu sou um anjo do amor. Valeu!